Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Estou meio gripada, vocês acreditam? Peguei uma gripe, eu acho que é porque eu fiquei muito no sol e no mar e aí, sei lá, juntou tudo. Não sei se é isso, porém, o corpo deu uma baqueadinha assim e estou com a voz rouca, estou gripada. Infelizmente, não entrarei no mar hoje, eu acho, né? Talvez. Vamos tomar um remédio aí, vai que melhora e a gente entra. Se você aí do outro lado não é inscrito ainda, já se inscreve, tá? Aqui no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo toda semana, também vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Arroba por Emily Vitória, sempre tô postando por lá pra vocês, gente, tem bastante conteúdo lá. E agora, temos uma nova vinheta nesse canal, até que enfim, eu criei a vergonha na minha cara e fiz uma vinheta. Gente, vocês sabem que eu gosto de coisas simples, eu sou muito simples. Bom, eu criei uma vinheta parecida comigo, meu nome, coisa básica. Sempre vai aparecer nos vídeos agora, porque eu amei ela. Até vocês se acostumarem, né? Já se acostumam, vai rodar a vinheta agora pra vocês e vamos iniciar o nosso vídeo. Então, roda a vinheta! Vocês viram aí, gente? Que lindinho ficou minha vinheta, eu simplesmente amei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, eu amei, amei, amei. Vocês viram no título, né, gente? Hoje eu vou vlogar o meu dia aqui em Angra. Hoje vai ter gincana, já tá tudo organizado ali, já tá quase na hora de ir. Eu já iniciei o vídeo agora quase em cima da hora. Vai começar às 10 horas da manhã. Vai ter várias brincadeiras, eu acho que quem vai gravar pra vocês é a Cat, porque ontem à noite nós separamos duplas, né? E aí ela colocou papelzinho no potinho. Saco de eu separou as duplas. Então, assim, eu não vou conseguir gravar pra vocês assim. Eu gravando mesmo, não sei, né? Porque vai ter vários desafios, várias brincadeiras e vai valer prêmios e vai ser muito legal. Então eu vou pedir pra Cat pra ela poder gravar pra mim, gente. Nós brincando lá e pra vocês poderem ver. Eu vou gravar tudo pra vocês. Gravar um vlogão, como eu sempre gravo. Gente, hoje eu tô meio desanimada. Ontem eu postei um vídeo, que foi o da praia. E teve, tipo assim, o YouTube não tá entregando meu vídeo. Teve muito pouco visualizações. Cara, e uma coisa que desanima tanto, tanto. Tipo assim, você se esforça tanto. Todo dia, grava e edita, grava e edita. Eu mesma gravo no dia, edito no dia. É super cansativo. Você chega de noite, você vai dormir e a cabeça tá a mil, gente. Edição, pessoas falando, abobrinha. Pessoas sem coração que só vem aqui e comentam. Ah, eu desroquei. Só vem falar coisa de ódio no comentário do meu vídeo. Assim, querendo ou não, é uma coisa que desanima. Eu tava até pensando, tipo assim, dá um tempo daqui do YouTube. Aí você, ah, Emily, de novo com essa história. Gente, tem que ter cabeça. Pra trabalhar com internet, você tem que ter cabeça. Tem que aguentar pessoas sem noção. Eu pensei em focar no Instagram. Porém, eu não vou deixar de lado uma coisa que era meu sonho. Que eu amo fazer. Isso aqui eu amo fazer. Não é uma coisa que eu faço forçado, sabe? Ah, eu preciso de dinheiro, eu vou gravar aqui. Não é, gente. Sempre gostei de gravar meus vídeos. Sempre amei fazer isso aqui. Só que chega uma hora que é muito cansativo. Tipo assim, a pessoa fala, ah, mas é fácil, não sei o que. Gente, é super cansativo. Às vezes dá vontade de desistir. Não tanto por ser cansativo, mas por pessoas desnecessárias na internet, sabe? Tem coisas que é melhor a gente guardar pra gente. Tem tanta coisa que eu quero falar, mas eu não falo. Porque você tem que pensar no próximo. Você vai machucar o próximo ou não. Melhor calar minha boca e cuidar da minha vida. Mas é isso, era isso que eu queria falar aqui no começo do vídeo. Desci agora. A gente já começa às 10. Não compartilha tudo comigo, tá? Então vamos. Veja para mim o que você quiser. Contanto que seja o meu amor. Ontem fizemos sorteio, né? De dupla. A Ket pegou papelzinho, colocou no potinho lá e sortiu. Olha com quem que eu saí. Mas o... É o Henrique. É sorte, gente. Porque eu não gostei das outras duplas, não. Caraca. Olha como que o mar tá cheio hoje. Tô dando pra ver essas pedras aqui, bem lá embaixo, gente. Aí a Ket montou esse espaço aqui, ó. Pra gente poder fazer a gincana. Mostrar a mesinha aqui pra vocês verem. Aqui tem umas brincadeiras. A brincadeira do ovo pra gente fazer. Isso aqui é pra gente pegar o ovo com a colher e colocar no potinho. Já te li pra poder fazer de perguntas. Vai ter mais provas de balão. Só que a gente tem que encher o balão. E nesse espaço aqui, gente. Olha o tamanho do gramado. Vai ser legal. Não ia pra pedra, ela caçando ovo na pedra. Não, não. 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 O caça ovo lá. Vou sair rebentando esse mato aí, a palhaçada. Não pode quebrar as plantinhas, não. E aí, o papo... O quê? Estão comendo um pão, ó. Já tá caçando ovo. O ovo tá escondido do lado dos matinhos, ó. Tá ali só de olho. Cadê um caçou a dupla aí, rapidão? Cadê um caçou a sorte? Aqui, ó. Lera, aqui, ó. Cada um do lado só dupla. A unha do pé dele tá parecendo uma navalha. Vou explicar pra vocês. Grava aí, amigo. Depois eu vou repostar. Vai lançar. Você vai perder pontos, viado. Precisação. Vai ser dupla? Quanto é dupla? Dupla. Por exemplo, aqui vai sentar. A dupla do Thiago e do Taylor. Vai vir o Keverson e o Taylor aqui. Pra frente perdeu dois pontos. Ou perde a prova. Ou tomou pra frente perde a prova. Pode. É todo mundo participar. Tomou pra trás. Não é difícil? É não, moço? Ó. Keverson terminou, veio o Thiago. E a dupla que fazem menos. Todo mundo vai babar nessa cunha aí. Meu Deus do céu. Tem a marcação aqui do chat-li. Um ponto do chat-li que tá lá. Tem que voltar, bater na mão do outro e ir. Eu vou até banaleta. Ah, que frito? Não é tempo essa. A dupla é o primeiro que fazer isso. Se caiu o ovo. O pior que é... Se caiu o ovo tem que voltar pra cá e começar de novo, né? É muito tempo. Porque o chat-li. É... É oito mulheres. Então vai ser oito pessoas aqui. Ih, vai dar... É, vai dar... É, vai um bater no outro. Vamos bater no outro. Eu vou bater sem querer no ovo. O ovo caiu. O ovo caiu. E começa de novo. Viu? Caiu. Oh, esqueci de comprar uma super bosta. Emuleceu a dentadura, já é. Não tem como tomar conta, não? Por isso que eu tô comendo pra paz, né, Diago? Sacanado, pô. Quebra que tá roubando, hein? Tá valendo? Não, é demonstração. Ah, ele tá treinando, não fala não. Voltou. Com a mão pra trás perdeu. Passou a corda. Passa o ovo. Eu vou bater na mão do meu parceiro e só tocar a mão pra trás. Passa o ovo. Depois que você passar, eu acorda. Passa o ovo no Thiago e ele vai. Passa o ovo no Thiago e ele vai. Entendeu? Tem que vir de ré, assim, ó. Falando de caça ao tesouro, gente. Não acho que tá. Deixa eu falar uma coisa. Tem ovo que tem três, duas, cinco, cinco. Que preguiça, viu? Se alguém chegar aqui e falar assim, tem um, no meu lugar, cinco, cinco, cinco. Não pode falar. Só um ovo. E trazer, aí você traz aqui. Vamos pôr, coloca o seu ovo aqui, o seu parceiro vai pegar e vai sair. Não pode falar. Tem um, não pega aquele porquê. Achou a unhada com três, traz os três. Não. É um ovo só. Um ovo por vez. Continua tendo um. Seu parceiro vai e ele que se vire pra achar. É um por vez e não pode falar com o parceiro. Aí ele colocou um ovinho na frente do parceiro, o outro bate na mão e o outro sai correndo. Isso aqui vai ser por tempo. Aí, por exemplo, Thiago contra Daniela, vamos dizer. Começou a prova, começa a rodar os segundos. Não para o segundo pra trocar o parceiro. Trocou o parceiro, o outro vai. Finaliza. Quando finalizar todo mundo, a gente vai pontuar os quatro primeiros tempos que foram menos. Certo, eu tinha que iria ficar no meu coro, então. Tem o tempo? O que é? Tem o tempo? Tem o tempo? Ó. Cinco minutos? Não, é o tempo que vocês quiserem. Só que ganha, tem que fazer menos tempo. A prova do balão que a gente vai amarrar no pé de todo mundo, é assim. É todo mundo contra todo mundo. Só que a última pessoa que ficar com o balão cheio, a dupla ganha. A última pessoa que tá com o balão no pé, não é pra ela tentar estourar, não. Ela já ganhou, entendeu? Então vocês ficam veados, porque às vezes pode ficar uma pessoa no pé e a outra lá escondida. Não é pra esconder. É dentro de um campo que a gente vai marcar, pra não sair fora do campo e não sair correndo pelas escadas e achando que é doido. Eu espiro esse coqueiro aqui, ó. Tá? É todo mundo aqui, ó. E a dupla, uma atrás do outro, tá? Pra gente começar a brincadeira da colher. Uma atrás do outro, é? É o ovo. Dentro da linha. Vai, na linha. Uma atrás do outro e da dupla. Mão pra trás e cruzada. Um. Dois. Valendo. Passou da linha, vai entregar pro parceiro, passou da linha pra entregar pro parceiro. Não vale torcer não. Tem que passar da linha. Tem que passar da linha. Tem que passar da linha. Passou. Volta de novo, amor. Correndo. Vai que tem... Emílio primeiro, Pirica segundo, Rafael terceiro. Cadê o quarto lugar? Cadê o quarto lugar? Cadê o quarto lugar? Tá aqui, rapaz. Vem, 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 rapaz. Todo mundo pronto, todo mundo dentro da linha aqui, aqui ó, de uma linha na outra, lembrando, não pode, não pode machucar, é todo mundo nela, né? Gente, é o último, os quatro últimos, gente, os quatro últimos, os quatro últimos que tiver com o balão cheio, vai competir entre si, pelo quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar. Se por um acaso ficar os membros da mesma equipe, já ganha o primeiro lugar. Todo mundo aqui no meio. Vai aqui, ó, mais um fileiro aqui, ó, oito desse lado e oito desse. Para, Keverson. Vai, oito aqui desse, um já só. Vai, Keverson, menos dois pontos. Já foi quatro. Falta mais um, vai ser menos pontos. É sério, gente. Dentro de uma linha pra outra, presta atenção quem tá do lado de vocês. Um, dois, três e já. Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cadê? Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, o que for, 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 o que for só não pode botar a mão pra frente. E aí, o que for, o que for, o que for, o que for, o que for? E aí, o que for, 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 o que Quem é o responsável por buscar e devolver a bola ao campo durante o jogo? Gandula! Ah, vai pra pôr! Graças a Deus! Você é pai, velho! É homem, né? Você tem 36 laranjas, que chamou no terceiro mora. Quanto laranja do sol? A, 6, B, 24, C, 12, B, 18. Então vai, vai! Chuta! A dona Dica é multiplicar! Fala! 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 Acertou! Fala! 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 É óbvio! 300! 150! É só você lembrar da Cassie! É o óbvio! É o que é do metal? É igual do ouro, é! Olha, eu tô fazendo uma cortada da cara! Ah! Uma semana! Ah! Pelo amor de Deus! Massa, hein, gordão! Mas deu tempo? Ah! 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 O desafio agora é achar dentro da piscina um anel, gente. Entra todo mundo junto! Pula! É batacar se eu não põe, não! Não tá! Tem quatro anel! Todos iguais! Nem um tem um anel! Acho que tem um anel! Achou o anel! Ah! O Jorge saiu, achei um! Ele tem grito! Primeiro não dá! Henrique! Achei outro! Dois! Já! Primeiro não dá Henrique! Uuuuh! Olha lá, gente, minha dupla achou o primeiro! Oh! Vai, Nina! Vai, Nina! Música 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 Música